Música Toda glória e toda honra ao Criador do princípio Do céu, da terra, ó Senhor De toda a humanidade o louvor Declaro nos meus versos todo o meu amor De filho, levita pela fé combatente Responsabilidade na palavra existente Misericórdia pela vida Que irá sarar tuas feridas Olhe pro lado, olhe ao seu redor Pessoas perdidas esperando o pior Sem fé, sem esperança, sem confiança Fulto no normal, não, não se descansa Preste atenção a que chegar um novo tempo Volte pra casa e deixa ir desse lamento A decisão está em suas mãos Se for, venha no amor, não, não pela dor Sempre sofrendo, quebrantado, jogado Mas a cura existe se você quer ser curado Dos teus problemas não sei Mas ele sabe de tudo Levanta e anda, meu irmão Sai de cima do muro Pare pra refletir o que o mundo te deu Veja o que Deus esperou Se era realmente seu O que Deus te dá O diabo não toma Segure sempre a sua mão Ele não te abandona Ouça a voz da verdade A palavra da cura Não sou eu quem te fala O Senhor é quem me usa Venha como for Não deixe pra depois Venha pro Senhor Demorou, já foi Tudo posso dele Posso governar Na sua palavra É o que vou encontrar Eu sei A libertação e a salvação Suplico peço a base E a minha proteção Tudo posso dele Posso governar Na sua palavra Em que vou encontrar eau sem A libertação e a salvação Suplico peço a base E a minha proteção Tudo posso dele Posso governar Vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, me liberço, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Contigo passo pelo meio do esquadrão, solto muralhas e saio do chão Tua brandura me engrandece, sou grato a ti por tudo que fizeste Exaltado seja a locha de Israel, fiel a mim e eu te sou fiel Dos seus decretos não me desviei, por isso Senhor eu te louvarei Desembaraçou o meu caminho, me livrou da mão do inimigo Me fez forte para guerrear, tenho escudo para me guardar O braço inimigo se voa, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, me liberço, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, me liberço, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, me liberço, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação Se preocupa é sua paz e a minha proteção